O que você faria com 500, 500 milhões de reais? A gente poderia virar acionista da TV Serra Dourada se a doutora Cristina deixasse. É muito dinheiro, não é mesmo, minha gente? Tem gente sonhando com essa bolada no fim de ano para começar 2023 Milionário, como mostra na reportagem de Matheus Oliveira. O sorteio da Mega da Virada será no próximo sábado, dia 31, véspera de Ano Novo. E esse prêmio aqui de 450 milhões de reais já nem existe mais. A Caixa Econômica Federal informou que agora são 500 milhões de reais para o ganhador ou o bolão que acertar a seis dezenas. Para se ter uma ideia, gente, esse prêmio já é 32% maior do que o que foi pago no ano passado, que até então era o maior da história. E as lotéricas de Goiânia estão assim, cheias de gente fazendo aquela fezinha. E tem apostador de todo jeito. Se o Sebastião tem apostado todos os dias, acreditem, há pelo menos duas semanas. Faço um e guardo lá. Para sábado que vem eu vou ficar alegre, né? Por outro lado, a Railda nunca fez uma aposta. E quem sabe ela não tenha a famosa sorte de principiante. Eu vou ajudar minha família e gastar o resto, né? Claro, aproveitar, né? É, aproveitar um pouquinho. Contadora da turma, número é com ela mesma. A Irene ficou responsável pelo bolão dos amigos e família. É muita coisa, mas bem aplicado será muito bem-vindo. É, 500 milhões de reais resolveriam os problemas financeiros de muita gente. Para se ter ideia, se apenas um ganhador acertar as seis dezenas e aplicar o prêmio na poupança, o rendimento mensal seria de 3 milhões e meio de reais, de acordo com a Caixa. Mas se preferir ostentar, a lista de coisas para comprar e fazer é imensa. Mas não é querendo te desanimar, não. O Paulo disse que na segunda-feira a gente pode fazer outra reportagem com ele, mas já como ganhador da Mega. Eu sou o futuro ganhador da Mega Sena da Virada. Eu sonhei com os números, já está pronto o joguinho, só esperando, só correr dia 31. Eu bem que tentei saber quais são os números premiados, mas não deu muito certo. Sonhei se eu vou contar. Se contar dá azar. E aí, fez sua fezinha? Adriana, eu estou lascado, porque eu entrei em tantos bolões, mas é melhor ganhar junto do que perder sozinho. E você, fez a fezinha, vai fazer? Claro que eu fiz, já fiz. E tem um bolão da TV também. Já fiz. É? Já fiz. Está confiante? Claro que eu estou. O que você faria com uma bolada dessa? Não, Cílio, é dinheiro demais, minha gente. Você viu aquela senhora falando, ela vai ajudar a família e vai gastar o resto. O resto? É.